Uma canção aqui, seus sonhos, seus planos podem estar perdidos, você pode estar se sentindo perdido, mas com Deus, nada está perdido, ele vai te resgatar, ele vai realizar seus sonhos, creia, presta a canção. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora, é o tudo que já morreu, não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou, levante do chão, herda o clamor, restitui, eu quero de volta o que é meu, sarame, e põe teu azeite em adorvo, restitui, e leve-meis águas tranquilas, lava-me, e refrigera minha alma, restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora, é o tudo que já morreu, não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou, levante do chão, herda o clamor, restitui, eu quero de volta o que é meu, sarame, e põe teu azeite em minha dor, restitui, 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 e leva-meis águas tranquilas, lava-me, e refrigera minha alma, restitui, 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 eu quero de volta o que é meu, sarame, e põe teu azeite meu amor, restitui, 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 e leva-meis águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui, 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 Senhor, neste momento, sonhos, planos, projetos, Senhor, que eu te entregar, Senhor, o tempo que roubado foi, não poderás te comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que é meu, sarame, e refrigera, e refrigera, o tempo que roubado foi, não poderás te comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que é meu, Cria porque o poder de clamor pode ressuscitar Tempo, tempo, tempo Tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Cria porque o poder de clamor pode ressuscitar Você pode declarar de novo esse tempo? Tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Cria porque o poder de clamor pode ressuscitar Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarami E põe meu azeite e minha dor Restitui E leva nas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma E restitui Eu quero de volta o que é meu Sarami E põe meu azeite e minha dor E restitui E leva em minhas águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma E restitui E restitui Oh, glória E restitui E restitui Amém Amém Amém